Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de duopólio de cornô. Então a gente vai seguir aqui um exemplo do Tadeles, exemplo 3.1.2, que é um pouquinho diferente do que tradicionalmente é visto nos modelos de cornô. E também no próprio decorrer do livro ele coloca alguns outros exemplos diferentes. Mas esse aqui é um exemplo numérico um pouquinho mais complicado, então acho que talvez fosse interessante fazer o modelo utilizando esse exemplo aqui. Então primeiro vamos falar sobre o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo não é falar tanto sobre a solução analítica do duopólio de cornô, é falar sobre a interpretação econômica, que é o primeiro, no caso, visto mais em teoria dos jogos, e o segundo é o foco, por exemplo, de organização industrial. Aqui o nosso objetivo é simular um determinado modelo, ver as interpretações que nós temos, ver aquelas funções de interesse, mas pegar um exemplo numérico e resolver esse exemplo numérico. A gente vai considerar que as duas firmas são simétricas, elas têm algum poder de mercado, e elas vão maximizar o lucro escolhendo quantidade. Aqui a função de custo vai ser dada por Q², então a produção da firma é elevada ao quadrado. O que é um pouquinho diferente do que tradicionalmente é visto nesses livros assim, de economia, quando a gente fala do modelo de cornô. O que de forma geral não importa muito pra gente o custo em si da firma. O que importa pra gente é analisar as best responses, ou analisar o equilíbrio de mercado, né, muitas vezes que ocorre nessa estrutura. E, por conta disso, né, a gente normalmente tem uma função de custo marginal constante, né, não vai ser o caso aqui, mas a gente vai considerar esse exemplo um pouquinho mais complicado. Mas tem poucas mudanças que não são necessárias fazer, né, pro modelo em si. A nossa de demanda de mercado é dada aqui por P igual a 100 menos Q, então a nossa função de demanda inversa de mercado. E a oferta de mercado, né, naturalmente é igual a produção das duas firmas. A maximização de lucro pra firma 1 é dada por essa expressão, então 100 menos Q é 1 menos Q é 2. Então, substituindo aqui, né, a gente tem o preço de mercado. Então, Q é 1, a quantidade produzida pela firma 1, menos Q é 1 ao quadrado, isso daqui é o custo da firma 1. Então, isso aqui é a receita, isso aqui é o custo. A condição de primeira ordem da firma é dada por esse cara. E rearranjando os termos, a gente chega, então, na nossa função de batch response, que é dada por 1 quarto de 100 menos Q é 2. Então, com base nisso, a gente vai construir essas três funções de interesse. Então, a função BR, function, então a função de batch response, função price, que vai nos indicar, então, o preço de mercado com o nível de produção de cada uma das firmas. Aqui, esqueci de falar, né. Aqui, no caso, a gente vai olhar, por exemplo, a batch response da firma 1. Então, esse X vai ser a produção da firma 2. Pra firma 2, por outro lado, quando a gente aplica essa função, o argumento vai ser a produção da firma 1. Aqui, no price, o argumento, no caso, vai ser a quantidade total, então, a oferta de mercado. E aqui, por último, a função profit, então, a função de lucro, vai pegar a produção da firma 1, vai pegar a produção da firma 2 e vai retornar o lucro que as firmas obtêm naquele mercado. Vamos soldar. E aqui, né, é importante falar o seguinte, a gente não está interessado, no momento, em calcular o equilíbrio de Nash em si. O que a gente vai tentar fazer aqui, no caso, é ter uma visão um pouco mais evolutiva, né, daquele conceito de equilíbrio de Nash. Então, a gente falou um pouquinho sobre como ver o equilíbrio de Nash, né, como a gente pode pensar o equilíbrio de Nash. Então, uma versão mais evolutiva do equilíbrio seria assim, olha, caso a gente tenha que os jogadores, eles são chamados a jogar de forma independente, né, tem que escolher as estratégias individualmente, a princípio eles podem não saber exatamente qual que é a melhor coisa a ser feita naquele jogo. Mas conforme eles vão jogando aquele jogo, conforme eles vão aprendendo a estrutura do jogo, eles vão cada vez mais procurando escolher, né, ações melhores. Então, a ideia é que, se você tem um modelo que, de repente, os jogadores, eles estão, pouco a pouco, né, conhecendo as estruturas do modelo, conforme o tempo passa, conforme o tempo tende a infinito, as ações desses jogadores, as estratégias escolhidas por esses jogadores, devem convergir para as estratégias de equilíbrio de Nash, para um dos equilíbrios de Nash, né, caso nós tenhamos múltiplos equilíbrios de Nash. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, né, quantidades arbitrárias, escolhidas arbitrariamente para cada uma das firmas, e aí a gente vai ver, né, como elas alteram suas produções, de forma a maximizar o lucro, com base na melhor resposta que elas podem dar. Então, a função que a gente definiu aqui. E também, né, obviamente, com base no que foi feito anteriormente. Então, no período T, a firma vai reagir ao que aconteceu no período T-1. E a gente quer ver, assim, não apenas essa evolução das reações, mas a gente também quer ver o que acontece com preços e lucros conforme o tempo progrid. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um modelo com 10 períodos, então T igual a 10, se quiser você pode alterar conforme você preferir. A gente vai criar vetores que, a princípio, tem entradas iguais a zero para Q1 e Q2, quantidades produzidas pela firma 1 e firma 2, para P, os preços de mercado, e para P1 e P2, que são os lucros da firma 1 e da firma 2. A firma 1 vai ter produção inicial igual a zero. A firma 2 vai ter produção inicial igual a 35. Aliás, a firma 1 vai ter produção inicial igual a 10. O preço inicial de mercado vai ser dado pela função pricing de Q1 de zero, mais Q2 de zero. Então, o preço inicial de mercado. Com isso, a gente tem, então, os lucros que a firma 1 e que a firma 2 irão ter. Aqui, repara, né, que na função de lucro, a ordem do argumento que você coloca é importante. Então, X1 e X2, o primeiro argumento é a nossa própria produção, e X2, no caso, é a produção da outra firma. Se você tem medo, de repente, que o algoritmo confunda aqui, você pode especificar o que é X1 e o que é X2. Aqui eu coloquei tanto na ordem certa, que nós queremos, quanto eu especifiquei aqui o que está sendo feito. Mas aqui eu acho que não era necessário. Então, o algoritmo aqui, né, vai retornar pra gente qual que é o preço inicial do mercado e qual que é o lucro inicial que as firmas obtêm. A gente pode observar, né, que com produção 10, a firma 1 tem lucro de 450 e a firma 2 tem lucro igual a 700. E a gente vai atualizar, né, a produção das firmas a cada período. Então, pra períodos de 1 a T, tá, a produção da firma 1 no período T e a produção da firma 2 da firma T são atualizadas conforme a melhor resposta do que a outra firma, então, opa, Q2 e Q1, conforme o que as outras firmas fizeram nos períodos anteriores. O preço, ele é atualizado conforme a produção das firmas naquele instante. E com isso a gente também calcula qual vai ser o lucro das firmas. Bom, feito isso, então, o resto é a gente plotar, né, as quantidades, preço e lucro de cada firma. Aqui no caso, a gente tem que ter o quê? Que nos períodos anteriores, as firmas podem produzir em quantidades diferentes, mas que conforme o tempo passa, a produção das duas firmas, elas devem convergir pro mesmo valor. Porque as firmas são simétricas e esse valor para o qual a produção converge deve ser a produção de equilíbrio de Nash. Então, a gente olha aqui o que acontece e a gente vê que é exatamente isso que acontece no plot. Então, ó, produção começa em níveis diferentes, mas pouco a pouco as produções elas convergem, no caso, para a produção de equilíbrio de Nash. E a quantidade aqui é igual a 10 ponto alguma coisa, 19 ponto alguma coisa, o equilíbrio de Nash é 20. Então, é só uma diferença de aproximação numérica. Aqui a evolução dos preços. Então, é dado mais ou menos por esse cara. Então, preço igual a 60 ponto alguma coisa. Então, preço de equilíbrio de Nash igual a 60. Então, a gente consegue observar, né, que tem um preço inicial. Aí, dado que tem um preço inicial, tem uma produção, uma queda muito grande da produção de uma das firmas. Um aumento não tão grande da produção da outra, que é o aumento dos preços. E dessa forma, assim, oscilando um pouco, né, o preço converge pouco a pouco para equilíbrio de longo prazo. Para os lucros, isso será de forma bem parecida. Então, a gente vê aqui, né, que o lucro original de uma das firmas era muito maior do que da outra. Então, o que acontece é que, pouco a pouco, né, elas vão convergindo para a mesma quantidade, vão convergindo para a mesma quantidade produzida. E, dado os preços de mercado dessas quantidades, nós temos aqui que o lucro das firmas também converge para o mesmo valor. Esse por volta de 800. E, por fim, né, dado que a gente teve um pouco mais dessa visão, um pouco mais alternativa, vamos, então, olhar na nossa visão de equilíbrio de net tradicional. O equilíbrio de net é o equilíbrio estado do modelo. É o nível de produção que nenhuma das firmas tem interesse, né, de alterar a sua produção por motivos endógenos. Eles alteram se existe, de repente, algum choque, né, no mercado, choque de pulso, choque de demanda, mas por aí vai. A gente vai criar esse vetor X, que vai ser um vetor de 0 de 70 entradas. Cada uma dessas entradas do valor X vai assumir o valor igual ao I. Então, X de 0 é igual a 0, X de 1 é igual a 1, por aí vai. A gente vai criar vetores Q1 e QJ, que eles também lutam em 70 entradas. E, para cada uma dessas entradas, o que nós vamos fazer é aplicar a função BR aqui no vetor XI. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está pegando o nível de produção potenciais da outra firma. A gente está calculando qual que é a best response da nossa firma. Agora a gente vai plotar no gráfico. Então, o gráfico que nós chegamos é esse daqui, que talvez você já tenha visto também, é o chamado gráfico de equilíbrio de Cornot. O equilíbrio de Inés de Cornot é simplesmente equilíbrio de Cornot. Então, ele está falando, no caso, qual que é a best response em termos de quantidade de cada uma das firmas. Então, a firma 1 aqui em azul e a firma 2, no caso em vermelho, para a produção das outras firmas. Então, aqui a gente tem que se uma das firmas ela produz em uma quantidade muito alta, a outra compensa e diminui um pouco mais a produção. Até o equilíbrio estável, no caso, que é dado aqui por essa produção em que ambas as firmas produzem em quantidade igual a 20. O que a gente viu, essencialmente, o que chegou aqui na solução anterior. Opa! Agora na solução aqui anterior, que nós fizemos anteriormente, apenas com uma pequena diferença de aproximação. Mas, essencialmente, o mesmo valor. Então, com isso, a gente conseguiu exemplificar um pouquinho esse duopólio de Cornot. Através de duas visões diferentes do total gráfico do equilíbrio de Cornot. De modo que nós ficamos por aqui. Obrigado.